Oi, gente! Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vim aqui gravar um vlog pra vocês depois de mil anos pra não dizer que eu deixo vocês abandonados, tá? Depois eu vou ficar mais de mil anos sem gravar nada. Enfim, gente, eu tô no Rio, pra quem sabe, eu sou do interior do Rio, lá na região dos lábios. Pra quem não sabe, eu já estou falando agora. A gente tá indo conhecer a Urca, porque eu tô louca pra tirar uma foto lá na Praia Vermelha com pão de açúcar atrás de mim, assim, sabe? Então eu tô indo lá conhecer e eu vou levar vocês junto comigo, como sempre. Tem muito tempo que eu não faço isso, mas vou levar vocês junto comigo hoje. Então antes de ir pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar. Toda vez que eu vou postar um vídeo novo, me segue no Instagram e vamos! Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, a gente chegou! Deixa eu mostrar pra vocês a coisa mais linda do mundo. Eu já tirei a foto que eu queria, eu acho. Eu vou tirar mais, depois que eu não sei se ficou boa. Mas deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Ai, meu Deus do céu, água tá fria. Olha, olha, olha isso. Caraca, eu não dei uns 40 minutos de Uber só pra... Oi? Gente, oi pra minha comadre. Aqui tá meu pequeno ducho. Fala oi, gente. Fala, filho. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Quase eu tomo. Gente, eu não vim pra tomar banho, eu vim pra tirar foto, pra passear, pra curtir. Mas, caraca, água tá me puxando aqui, quase tomei um banho só pra gravar pra vocês. Tem um lugar ali atrás, ó. Aqui. Que eu vou lá gravar pra vocês depois. Acho que é tipo, tipo um... sei lá. Sabe? Mas aqui é muito lindo. E é isso aí. Conforme eu vou coisando aqui, eu vou gravando pra vocês. Ai, meu Deus do céu, água vai me derrubar, gente. Ai, sei lá. É isso aí. Conforme eu vou fazendo alguma coisa, eu vou gravando pra vocês. Não sei se esse vlog vai ser muito grande, não. Mas é isso aí. Continuo no mesmo lugar, gente. Só que eu já vim de lá pra cá. Ai, eu tô gravando aqui. Se esse vlog dá 5 minutos, é muito. Tá meu piquetucho ali, ó. Não sei se dá pra mostrar pra vocês. Calma aí. É porque eu não consigo ver por causa da luz. Mas é atrás de mim. Tem uma linha. Acho que é aqui, ó. Aonde sobe o bandinho. Depois... É porque tem um muro de frente atrás de mim. Mas depois eu mostro pra vocês. E aqui esse mar. Caraca, que lindo. Eu tô doida pra cair já, mas sei lá. Tô com medo de ser arrastado. Porque a onda aqui é minha semestra. Quando eu parar pra comer alguma coisa, sei lá. Eu chamo... Eu chamo vocês, ó. Eu vou lá pra vocês. Vou sentar aqui na pedra. Pedindo a Deus pra onde eu vou pegar a gente. Eito se amarra. Eito ama a praia. Eito tá se amarrando. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem a paisagem. Ó. Não dá nem pra ver que o pão de açúcar tá aqui. Porque eu sentei. Mas ele fica aqui, ó. Mas não dá pra ver porque eu sentei. Tem um mato ali atrás. Mas é lindo, gente. É lindo. E a praia é minúscula. É 200 metros só de distrito. De um lado pro outro. A água quase carregou aqui. Ai, meu Deus. Mas, ó. Que lindo. Ai, é lindo aqui. Gente, parei pra comer. Não quero parecer mais válido ali. Tamo comer. Mostra mais válido ali. Já comemos tudo, né? Eu que esqueci de gravar. Tô com a minha caneca do Flamengo pendurada aqui. Que eu comprei lá. É uma mulher. E tomando. Tomando. Daqui a pouco a gente vai embora. Porque eu já tô enjoada já. O tempo também. Tipo o que, né? Fechar. Porque ele é cheio. Igual a tu, cara. É. Vai igual pra frente. Então já papou. Agora tá ali. Eu adoro a água. Quando a gente vai indo embora. Eu vou mostrar a vocês lá atrás. Que eu falei que ia mostrar. Onde sobe o bondinho. Mas eu acho que aqui dá pra ver. Tem um subindo. Tá falando muito bem. Mas eu vou mostrar a vocês. Quando eu estiver indo embora. Daqui a pouco eu tô indo. E se der 5 minutos de vlog. Tamo na vantagem. Gente. Eu falei que vocês que eu ia mostrar a vocês. Quando eu fosse embora. Ali é onde sobe o bondinho. Mas não tem nenhum bondinho subindo agora. Aí ele sobe dali. E dali ele vai lá pro pão de açúcar. Lá, ó. Tá vendo? Ele sobe aqui. Aqui. E vai pra lá. Aí não tem nenhum bondinho subindo agora pra mostrar a vocês. Quando eu cheguei tinha. Mas eu não mostrei. E o Cristo arredentou. Tá lá atrás. Mas eu não... Calma aí. Acho que eu consigo mostrar a vocês. Consigo sim. Deixa eu dar um zoom. Lá atrás. Tá vendo? Cadê? Bem aqui. E é isso aí, gente. A gente já veio. Já curtiu bastante. Já riu bastante. Eu quase não gravei nada. Porque não tem muito o que gravar. Porque eu tô aqui. Só. Fazendo nada. Quando eu comi eu mostrei pra vocês. Mas é isso aí. Agora a gente vai pra casa. Olha, gente. Essa luz. Nossa. A gente vai pra casa agora. E é isso aí. Se eu for passear em mais algum lugar. Eu gravo pra vocês. Mas não nesse vídeo. Em outro vídeo, tá, gente? Foi. E esse vídeo. Muito obrigado a pedir assistir até aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E... Tchau. Tchau.